Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode brigar O que resta pra esse povo é somente ajoelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir E minutos fracionados a nossa casa sumir Tanto zanão de batalha junto com o barro descendo E ali quase morrer é continuar a viver Deixo achuar, deixo achuar O temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar Deixo achuar, deixo achuar Meu Deus, dá-me força, outra casa levantar E eu tô firme, forte, nessa batalha eu tô firme, forte, não fujo da raia Eu tô firme, forte, nessa batalha eu tô firme, forte, não fujo da raia Deixo achuar, deixo achuar O temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar mão, não Deixo achuar, deixo achuar O temporal que leva tudo, o humor é meu povo Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer A força da natureza a gente não pode brigar E o que resta pra esse povo é somente a joelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir E segundos fracionados a nossa casa sumir Tanto zanão de batalha junto com o barro descendo E ali quase morrer é continuar a viver Deixo achuar, deixo achuar O temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar Deixo achuar, deixo achuar O meu Deus, me dá e me força, outra casa levantar E eu tô firme, forte, nessa batalha eu tô firme, forte, não fujo da raia E na volta do trabalho a gente pode assistir E minutos fracionados a nossa casa cair Tantos anos de batalha vem seu barraco descendo, imagina Deixo achuar, deixo achuar Deixo achuar, deixo achuar Oh meu Deus, me dá e me força, outra casa levantar E eu tô firme, forte, nessa batalha eu tô firme, forte, não fujo da raia E eu tô firme, forte, nessa batalha eu tô firme, forte, não fujo da raia E eu tô firme, forte, não fujo da raia Oh, 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 oh